Eu sou apaixonado por um PC Fala galera, hoje estamos aqui pra trazer pra vocês uma super configuração, uma montagem de uma máquina super caprichada Mas é uma máquina especial, eu não tenho aqui somente uma configuração extremamente top, extremamente high end Eu tenho aqui uma obra da natureza Essa configuração aqui é sensacional, é uma configuração full AMD, mais potente que hoje o seu dinheiro pode comprar Nós montamos nessa configuração aqui Nessa altura do vídeo você deve estar se perguntando, Júnior, por que você montou a configuração mais forte AMD do mercado? Respondo pra você meu caro, essa máquina aqui, na semana que vem, ela vai sair aqui da Pichal e vai diretamente pra Las Vegas Porque na primeira semana de janeiro ela vai participar da CIES 2020 Isso mesmo, lá em Las Vegas tem a CIES, que é uma feira gigantesca de tecnologia e hardware E lá nessa feira tem o stand da AMD, essa máquina aqui foi convidada pelos nossos parceiros da AMD Muito obrigado AMD, convidou a Pichal pra poder participar da CIES e expor uma das nossas máquinas lá, uma das nossas configurações Mas como o stand é da AMD né, então a máquina tinha que ser a AMD também Então é pra isso que eu montei essa super configuração que a gente vai conhecer hoje no vídeo Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se não é inscrito ainda E bora conferir em detalhes essa super configuração full AMD Para o processador que vai equipar essa nossa configuração aqui Eu tenho um Ryzen 9 3950X Processador lançamento com 16 núcleos, 32 threads É um processador extremamente high-end, é o mais forte que o teu dinheiro pode comprar hoje pra AMD Nós colocamos ele nessa máquina e ele nem está disponível ainda pra venda Tô usando aqui o do Spood aqui hoje pra colocar nessa configuração Para a placa mãe, eu tenho aqui uma ASRock X570 Steel Legend É uma placa mãe extremamente forte, bem high-end mesmo Que vai comportar tranquilamente o nosso 3950X Pra vocês terem ideia, eu não precisei nem atualizar a BIOS Só cheguei e pluguei nessa placa mãe aqui Já suportou tranquilamente Ela tem suporte a todos os processadores AMD Ryzen Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 e Ryzen 9 Eu tô utilizando aqui o Ryzen 9, que é o mais top de todos Ela tem controle de LEDs RGB e dissipadores pra M.2 também Pra quem tá interessado nela, beleza? Nas memórias RAM eu tenho aqui 32GB São no total aqui 4 pentes de 8GB cada um Essas memórias são da T4C Team Group Excalibur Só que esse modelo aqui não é qualquer modelo Esse aqui é um modelo em parceria com a própria ASRock Que é a fabricante da nossa placa mãe aqui Então as memórias tem LEDs RGB E o modelo dela é o Phantom Game com frequência de 3666MHz Ou seja, é uma memória realmente muito top Bem potente mesmo Pra suportar o nosso processador raios e entregar o máximo desempenho dele O monstro de placa de vídeo que nós vamos utilizar nessa configuração aqui É uma placa de vídeo da PowerColor Eu tenho aqui uma Red Devil Radeon RX 5700 de 8GB É simplesmente a GPU mais forte da AMD atualmente Essa placa de vídeo aqui passa em desempenho de uma 2070 e chega a beirar ali uma 2070 Super Eu costumo até falar que essa placa de vídeo aqui ela briga ali com uma RTX 2080 de maneira bem igual E esse modelo aqui é full customizado Então tem 3 ventoinhos, sistema de dissipação gigantesco Modo de duas BIOS Com uma BIOS Silent e uma BIOS para overclock Já conta com overclock de fábrica Inclusive eu já adicionei lá nas minhas tabelas de teste E a frequência dela é na casa dos 2000MHz E além de tudo isso a placa de vídeo é linda com backplate Fica realmente sensacional Uma das melhores GPUs Radeon que você pode equipar no seu PC hoje Eu trouxe pra vocês a análise do SSD T-Force Delta Max Com LEDs RGB Inclusive o vídeo ficou bem bacana, tá lá no canal pra vocês Nessa máquina aqui eu não equipei somente um Eu equipei com dois SSDs Delta Max RGB em RAID 0 Então são dois modelos aqui de 250GB E eles estão colocados aqui em cima do meu PSU Cover Toda uma estética bem legal E todos eles tem os LEDs controlados diretamente pela nossa placa-mãe Ice Rock Além do nosso RAID 0 com dois SSDs Delta Max Nós temos aqui um HD da Toshiba de 2TB E esse carinha aqui que vai armazenar toda a Steam Todos os jogos que a gente vai colocar nessa máquina Vai ficar dentro do nosso HD A parte bruta do armazenamento vai estar toda aqui dentro E os saves vão estar todos dentro do SSD E alguns jogos mais importantes a gente coloca ali junto também Então é um HD de 2TB da Toshiba Esse modelo aqui é o P300 Um modelo bem bacana que vocês já conhecem aqui no canal Fonte de alimentação eu tenho uma surpresa bacana pra vocês E uma novidade também Pro pessoal que conhece fontes de qualidade, componentes de qualidade Vocês devem conhecer a Super Flower Que inclusive fabrica pra diversas marcas grandes do mercado Tem as melhores fontes hoje junto com o Cia Sonic ali Ela compete meio que de igual pra igual A Pichar Informática trazendo em exclusividade pro Brasil Essas fontes da Super Flower E hoje eu tenho aqui um modelo da Super Flower Esse aqui é o LIDEX 3 Modelo Gold de 650W E não para por aí Além dela ser uma fonte com certificação 80 Plus Ela tem ainda LEDs RGB É uma fonte full modular E a cor dela é na cor branca Não dá pra vocês ver que tá dentro do PSU Cover aqui Mas é uma fonte com LEDs RGB na cor branca E o LED RGB dela você consegue controlar através da placa mãe Então é uma AR RGB Uma fonte realmente bem bacana de extrema qualidade Quem conhece fontes da Super Flower sabe do que eu tô falando E você vai poder encontrar a partir de agora no site da Pichal também Não poderia faltar a nossa parte estética E eu tenho aqui o nosso Pichal Game Seraf com LEDs RGB Não é a nova versão ainda Já estou dando spoiler pra vocês Tá vindo uma nova versão melhorada desse gabinete Mas nós temos aqui um Seraf RGB Naqueles que vocês já encontram no site da Pichal É um dos gabinetes mais tops que hoje a Pichal tem Possui PSU Cover Suporte a diversas unidades M.2 É um gabinete que comporta configurações extremamente tops Com radiador na parte de cima, radiador na parte frontal Tem controle dos LEDs RGB E vale lembrar que ele já acompanha 3 ventoinhas com LED RGB na parte da frente Mas eu adicionei aqui, é claro, um kit extra Pra dar uma estética mais legal que eu já vou mostrar pra vocês Pra mim poder fazer todos os controles do LED Eu tenho aqui 2 kits de ventoinhas Pichal Game Feeder Cada kit desses aqui vem com 3 ventoinhas Com LEDs RGB de 120mm Você pode encontrar essa mesma ventoinha no site da Pichal Informática E elas acompanham cada uma delas num controlador e um sistema de controle Pra você alterar os modos de LED Como eu queria ter todas as ventoinhas sendo controladas juntas Então eu utilizei um controlador desse aqui Que dá suporte a cerca de 8 ventoinhas E conectei meus 2 kits de ventoinhas em apenas um controlador Assim com um controle eu consigo mudar as cores das ventoinhas da frente As de cima e a de trás também, tudo junto E agora um charmezinho aqui nos cabos Mas não poderia faltar, né? Nós temos aqui o kit sleeve de cabos Pichal Game Com a máquina matemática pra AMD Eu optei por colocar ali na red team Então eu coloquei os cabos ali na cor vermelha Com detalhezinhos em preto Ficou bem bonito mesmo E a máquina no geral, galera Ela ficou realmente sensacional É a configuração mais top que você pode montar hoje pra AMD Se você tem um dinheiro meio que infinito aí Sobrando na tua conta E se você não quiser me dar ele Se você quiser comprar uma máquina e full AMD A máquina mais potente que você consegue montar é essa combinação 5700XT com processador Ryzen 3950X É um processador Ryzen 9 de 32 threads Essa é a configuração mais parruda que o seu dinheiro pode comprar hoje em AMD Claro que no início do ano vamos ter lançamentos provavelmente de thread reaper Já tem até algumas novidades aí que já está vindo alguns modelos pra mim Mas no segmento mainstream, esse setup aqui é o mais top de todas E aí galera, o que vocês acharam dessa super configuração da Pichal Informática Que vai participar da CES 2020? Eu espero que vocês tenham curtido ela Comenta lá embaixo o que você mudaria Se você montaria uma configuração como essa O que você achou Se você tem alguma dúvida sobre alguns componentes Comenta lá embaixo que eu vou estar de olho e vou estar respondendo todos vocês Beleza? E assim, se vocês quiserem testes dessa configuração aqui Eu posso trazer no canal Então comenta lá embaixo se vocês querem ver testes E quais os jogos vocês querem ver também Nos vemos no próximo vídeo galera Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho